Olá, meninas! Agora eu vou mostrar pra vocês o meu vídeo de comprinhas. Vou começar com essa blusa aqui que eu comprei. Essa blusa, que bonita que ela é, ó. Tem um detalhezinho nas costas, essa blusa eu acho que eu dei por R$27,00. Essa meia aqui foi R$15,90. É meia pra colocar na canela, pra fazer pilates. Esse short, esse aqui eu comprei na Riachuelo. Esse aqui eu também comprei na Riachuelo, ó. Esse shortinho rosa aqui, ó. Tamanho P, ó. R$22,90, ó. Tá vendo? Tamanho P. Fazer pilates. Este sutiã, comprei R$29,90. Comprei ela, ó. Na Riachuelo também comprei. Tamanho R$40. Eu experimentei, mas vai ficar assim. Esse daqui, ó, também, ó, de deitar. Ai, como é que eu coloco aqui? Assim. Ai, peraí. Ai, coloca assim, ó. Ai, você deita. Ai, que delícia. Esse aqui foi R$19,90, na Riachuelo. Tava doido querendo um negócio desse aqui, ó. E... Comprei essa manta aqui, rosa. Ó, de casal. De casal. E ela foi, ó. R$49,90. Toda rosa. Rosinha. Bem fofinha. Delícia. E eu comprei... Essa franha aqui, ó. Uma... Duas... Três. Essas três frãs aqui. Que veio aqui. E esse aqui, ó. Por esse valor aqui, ó. R$8,90. Daí, isso aqui. Eu comprei essas três frãs aqui. Eu vou comprar as capinhas. Quando eu comprar. E eu vou mostrar pra vocês também. E eu comprei essa blusinha aqui também na Riachuelo. Foi R$25,00. Também. Ela tem a rendinha aqui, ó. Ela é bem comportadinha de mandulinha. E eu... Gosto muito dela. E... Eu comprei esse copinho aqui também. Que eu coloco suco. Água. E eu dei R$5,10 no mini preço. Então, é isso, meninas. Meu vídeo de comprinhas acabou. Dá muitos cliques aí. Clique em gostei. E... Um beijão pra vocês, tá?